Olá, hoje vamos falar das nossas cargas de RF, tá? Temos essa versão aqui, ó, ultra compacta, conector UHF fêmea. Temos essa versão também, ó, conector N, né, banho de ouro interno. Essa daqui também é banho de ouro interno. Ela é pra 50 watts e suporta picos de 100 watts. Tá vendo, ó, 100 watts. Temos essa outra versão aqui, ó, ela é mais robusta, né, ó. Ela tá marcada os três pontos aqui porque ela suporta 500 watts. É uma carga ultra robusta aqui. Ela suporta 500 watts e picos até de 600 watts, tá bom? Então, o que muda aqui, que essas cargas aqui são até 2 gigas, 1 giga e meio, né. Essa daqui, em função da alta potência, ela vai até 600 megahertz. Até 1 giga lá, forçando, né, 1 gigahertz. Temos essa outra versão aqui, ó, ela é de 250 watts. Conector N também, ó, banho interno de ouro. E suporta até 2 gigahertz, tá bom? Produto nacional, robusto, gera empregos aqui. Mesma dimensão de área aqui, tá? Ela opera desde 0 hertz, né, até 600 megahertz, 2 gigahertz, igual a essas daqui. E opera então na frequência de HF, VHF e UHF. Meu, muito obrigado. Deixe seus comentários aqui, escreve aqui de onde você está assistindo o seu vídeo, qual o local do Brasil, pra gente ver onde nós chegamos aqui com o nosso canal, né. E meu, muito obrigado. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.